Esse é o Mega do Bega, só toca as braba das tregas Faz espregar pra xereca Chacoa nessa busca, é igual você chacoa do lança Na onda, 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 na onda vai piranha Faz a posição, posição da raça, faz a posição, posição da raça, faz Abre as pernas e relaxa, abre as pernas e relaxa, abre as pernas e relaxa e senta Então vai safado Esse é o Mega do Bega, só toca as braba das tregas Pra se esfrega, cachereca Pra se esfrega, cachereca PA, SICH PREGAT, 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 PREGATме Cafá морado Pernack e droga PA, SICH PREGA a Cheereca PREGAT, 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 PREGAT Chacoa nessa busca igual você Chacoa e lança Chacoa nessa busca igual você Chacoa e lança Na onda, na onda, na onda, na onda Vai Piranha Na onda, na onda, na onda Vai Piranha Faz a posição, posição da rapa safada Abra as pernas e relaxa Abra as pernas e relaxa Abra as pernas e relaxa E senta, então faz safada Fata, 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 fata Faz safada, fata, 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 fata Faz safada, fata, 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 fata Isso é o mega do pega Fata, 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 fata